O grego está vivo, louvado seja Deus, graças a ele a minha filha vive, e ele não precisava salvá-la, ele me enviou um lugar para pegar o remédio, estava cheio da sua gente escondida, ele sabia que eu poderia delatá-los, mandar jogar todos na arena hoje, eu sou grato a você, minha esposa, minha filha agradecem, só espero que tenha mostrado a você alguma verdade, eu lamento muito o cerco de Nero, e lamento pela sua gente que morreu hoje, você já velejou? Sim, imagine-se olhando para o vasto mar diante de você, você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você, imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia, essa água é a vida do homem, do nascimento à morte ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir, junto com tudo a que você tem apreço neste mundo, porém o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar, o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem Jesus Cristo, vivem para aquela expansão infindável de mar, e se depois disso, eu ainda não acreditar no seu Cristo, eu não tentei convencer você, escute aqui, só existe um momento, não sou eu, é o próprio Cristo Cristo que olha para você, estilhaça as suas defesas, e nesse momento você entenderá que totalmente conhecido de Deus, e se sentirá completamente amado, vou orar para que esse momento cheguei você